Diretamente é Restante Love Fuck Então toma piranha é ele, DJ RW Sente o grave do mega batidão oficial Ela é levada Pula a janela da sua casa só pra vir me ver Gosta de balada, noitada se acaba Na mesa só compra o gordinau guilê Jogando a bunda não preocupa, pode deixar que os mena toca Hoje eu piloto esse avião Liga na madruga, solidão bate na porta, ela procura Sabe o caminho de casa e do colchão Rap dela se rendeu, me entreteu, que cano no meu, quebrou minha cama Só sentado, eu não esqueço, lembro todo dia da semana Piranha, cê não quer só, eu quero todo mundo na cama Ela é sassã e faz absurdo Roba seu carinho que me ama com esse seu bumbum covarde Se ela desanda, Deus me livre, boa de cama, cheia de maldade Tudo que prometeu você representa de verdade Sem maldade, fica chique no sigilo, é mais suave, vem mais tarde Sem desculpa o endereço, cê já sabe Envolver comigo, só porque eu sou novinho e bonita E tô ficando rico, mas sempre off pra compromisso Roba seu carinho que me ama com esse seu bumbum covarde Se ela desanda, Deus me livre, boa de cama, cheia de maldade Pega tudo que prometeu você representa de verdade Diretamente, This Pugs Love Fuck This Pugs Love Fuck Legenda por Sônia Ruberti